da Tailândia, e aí eu tive muitas conversas, porque me interessava conversar com ele, né? E ele me disse, você que precisa encontrar essa passagem do espaço, das crianças para o espaço geográfico. Não somos nós aqui em Genebra que vamos nos preocupar com isso. A nossa preocupação é com o espaço em si. E aí, você que está colocando uma outra palavra depois do espaço, o espaço geográfico, você que tem que procurar isso daí. Então, eu fiz muitas leituras, tinha muita coisa para nós lermos, e voltei, daí que eu pude fazer a minha livre docência. Aí que me esclareceu essa preocupação básica que eu tinha com o espaço, com as crianças. E depois disso, então, eclodiu a geografia quantitativa. Vieram milhões de trabalhos, americanos principalmente, ingleses. E aquela turma da geografia que continuava com ódio na matemática, teve ódio da quantitativa, porque tinha que pensar em fazer cálculos e tinha. Então, ficou uma certa... Não no departamento de geografia. Foi principalmente entre nós, em Rio Claro, e a USP. Um parêntesezinho. É claro, nós éramos cria da USP. Todos nós. Eu, o Seron, o Jorge, somos todos os pianos. Mas nós conseguimos criar um núcleo independente, não mais sob a... Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer... Não, nós fazíamos o que nós queríamos. E nós nos projetamos no Brasil e no mundo independente da USP. E isto, eles não nos perdoaram, viu? Agora é que a gente pode se sentir mais à vontade. Mas logo na década de 80, foi assim uma guerra mesmo, viu? E aí, junto com isto, aparece a geografia radical e que foi englobada por um grupo grande da USP e que achavam, entre aspas, que essa geografia radical poderia pôr de fora toda a quantitativa. Coisa que vocês veem que não dá, porque agora encontrou todo mundo de novo, porque fora. E, então, isso... Eu não considero... Teve gente que houve brigas, assim, pessoais. Engraçado, que você vê que eu que briguei mudando de carreira, mudando de... De que o que eu queria fazer, que era história, eu não briguei com nenhum deles na quantitativa. Eu me impunha pelo meu trabalho, pelo que eu estava fazendo e retrucava o que era dito. Eu não sou marxista, não sou obrigada a ser marxista e respeito você que é marxista. Por que eu não posso ter a minha posição e você ter a sua posição? Mas houve uma época que é um aspecto do marxismo que mistura um pouco a filosofia com a doutrina. E as pessoas muitas não entenderam bem a filosofia marxista. E tomaram só aquele aspecto doutrinário, que você tem que ser aquilo, você tem que aceitar aquilo, você não pode retrucar. Então, houve um período que foi um pouco antipático, esse período. Principalmente em relação dos alunos mais inflamados, não pelos colegas, os professores, mas mais pelos alunos que começaram a taxar a geografia feita em Rio Claro como nada, como lixo. Então, houve esse período com toda a dissolvição, a mudança, junto com isso, mais um problema junto com a GB, que mudou completamente, que mudou toda a sua organização, a sua estruturação. Então, houve tudo isso junto, então houve uma certa, não retração nossa de Rio Claro, mas nós continuamos publicando, indo a congressos, indo principalmente congressos internacionais e nos projetando aqui no Brasil e fora do Brasil. O mestrado livre já tinha sido implantado lá nessa época, né? O que? O mestrado, tinha o que? Depois, 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 depois. Não foi na época da quantitativa e nem na época da... Depois. Depois. Foi depois, já achei, já era no fim, meados de 80, quando também, quando eu fui ao congresso do Japão, quando eu voltei do Japão, eu passei, eu tinha uma amiga que estava fazendo mestrado em Iowa, e eu passei por Iowa, e eu passei por Iowa para visitá-la, e foi a minha descoberta que a Iowa era um grande centro de geografia. E eu fiz, então aproveitei, já que estava lá, fiz um estágio também. Então, aí que eu trouxe as ideias da percepção. Foi aí que eu entrei em contato, que se estava já fazendo um outro trabalho, que já estava se abrindo a uma nova leitura para nós da geografia, que era a da percepção do meio ambiente. E para mim caiu direitinho, porque eu tinha toda a percepção estudada do Piaget. E a percepção do Piaget é que quaduna com a percepção do meio ambiente. Porque para nós trabalharmos em meio ambiente, não dá para nós trabalharmos a psicologia da Gestalt nem do Skinnerismo, viu? Ela não dá resposta e não dá fundamentação para nós, para trabalharmos. Se vocês querem trabalhar com a percepção, vocês têm que procurar a noção de percepção em Piaget. Porque senão vocês dão um choque aí dentro, se vocês puserem o Skinner e tudo. Só um detalhezinho que eu gosto sempre de chamar a atenção, porque o Manuel Correia escreveu um livro, eu já vi até na mão aí de vocês, esse que vocês usam aí para a introdução de geografia, aquele de meio roxinho, né? O Manuel Correia fez um erro ali, eu já falei para ele, mandei até por escrito, mas ele nunca corrigiu. Ele colocou lá que eu fiz, fazia geografia do comportamento. E isso, gente, para mim é a pior coisa que me aconteceu na vida. Porque eu, piagetiana, fazer geografia do comportamento, que é skinneriano. É o maior absurdo. Quer dizer, eu falei, Manuel, você não viu o galo cantar, não sabe aonde, você não sabe o que é comportamento, você não sabe nada de percepção, e você chutou, porque você não me telefonou, que eu lhe dava o que que era. E ficou, e até hoje, eu vejo, vou por aí, para fora, venho e me falo. Você faz geografia do comportamento? Não faço, nunca fiz geografia do comportamento. Geografia do comportamento é a seguinte, se você quer procurar, por exemplo, a localização de um shopping, Então, você vai lá, aplicar testes, para fazer um levantamento, se é o melhor local. Aí, você tem que usar a psicologia skinneriana. Aí, é esta daqui, do comportamento. Qual é o comportamento das pessoas na procura daquele shopping? Ou, também uso muito nos Estados Unidos, e aqui também usaram, só que não falaram, na questão de eleições. Que os grupos, quem que vai votar em quem? É a geografia do comportamento. Isso é a geografia do comportamento. Agora, para mim, Piagetiana, é conduta que nós estudamos. E há uma diferença, só vocês irem no dicionário, vocês veem a diferença entre comportamento e conduta. A conduta é completa. Quando eu estou preocupada com a conduta de vocês, é completo. É tudo o que vocês fazem. Para frente, para trás, para lá, para cá. E o comportamento é numa direção só. É estímulo e resposta. Então, acho que é a milésima vez que eu coloco aqui, vou colocar, estou colocando, para que não haja esta confusão entre geografia do comportamento com percepção do meio ambiente. Nós estamos falando muito em percepção geográfica. É válida, mas não geografia do comportamento. Vocês podem fazer, eu não estou dizendo que vocês não devam fazer. Só que eu não faço e os meus alunos não fazem. Queria mais uma pergunta? Eu tenho mais coisa ainda. Eu acho que a gente passa um pouco agora para a professora Roseliachela, e depois a gente retoma, inclusive dentro dessa... Da percepção ainda tem mais coisa para colocar. A senhora quer responder agora? Então, pode ser? Pode. A senhora levantou questões realmente fundamentais que eu estaria colocando no final, mas eu acho que aproveitando a senhora sim. Porque se fala em geografia do comportamento, a professora já esclareceu bastante, e uma geografia da percepção. E ainda tem a chamada percepção ambiental. É. Eu não concordo com geografia da percepção, não, viu? Eu acho que é meio forte fazer isso, viu? É como você faria uma geografia da cognição? Geografia do conhecimento? Não faria, né? Então, geografia da percepção também não. Percepção geográfica, sim. Abordagem perceptiva da geografia, sim. O que que você usou um outro nome? É, percepção ambiental. É, percepção ambiental também. Quando nós tivemos no encontro de percepção do meio ambiente, que foi em Badã, na África, tanto lá, era um grupo todo discutindo sobre isso, então, o Cates, o Burton, nós chegamos à conclusão que não deveríamos usar a palavra, tanto em inglês, como em português, ou outra língua, de percepção ambiental. Ela restringe mais do que percepção do meio ambiente. Percepção do meio ambiente é mais amplo do que você usar o adjetivo depois, percepção ambiental. Mas a gente tem usado. Quando nós escrevemos, organizamos o livro Percepção Ambiental, eu queria, com o título, Percepção do Meio Ambiente. Mas o Vicente Del Rio me convenceu que, comercialmente, era melhor, seria mais chamativo, percepção ambiental. Então, também achei que isso não seria o mais ou o menos. Então, aí, eu disse, então, só se nós, vamos pôr aí, a experiência brasileira. Então, ficou Percepção Ambiental e a Experiência Brasileira. Mas, na verdade, a gente está pensando em Percepção do Meio Ambiente. Só uma coisa, retorno àquela pergunta ainda, acho que faltou completar um pouco. Eu sei que você orientou trabalhos de várias naturezas, né? De, vamos dizer assim, de cunho mais didático, Percepção do Meio Ambiente, trabalhando com o INEU, por exemplo, e atualmente evoluindo um pouco mais, né? Mas sempre dentro da linha humanista. Então, eu queria que você falasse, principalmente para as pessoas que não a conhecem, que tipos de trabalhos você tem orientado? Mestrado, doutorado? Olha, eu oriento, em geral, aquilo que, para mim, é assim, o mais diferente. Por exemplo, esse tipo de trabalho, como o trabalho que a Lucelena fez. Eu aceito plenamente essas ideias mais diferentes, mais malucas dos meus alunos. Eu engajo naquilo e vou embora para aquilo lá, porque eu sempre achei que a geografia, ou como qualquer ciência, ela cresce na periferia. Não é no core. Então, nós temos que ousar. É a palavra que eu uso e abuso. Vamos ousar. Quando o INEU fez o mestrado dele, mas eu acho que a Lucie foi antes, viu? O doutorado da Lucie foi antes, que ela fez sobre a paisagem valorizada da Serra do Mar. Vocês não podem imaginar, foi feita a banca, mas meu coração batia ali na hora. Olha, eu não queria demonstrar para a Lucie, porque nós duas estávamos, porque o meu medo é que dissessem que aquilo não era geografia. E era geografia. Era muita, muita geografia. Então, até hoje, todos os meus alunos, quando eu coloco na parte de avaliação, na defesa, eu também sempre fico com o corpo parado, porque os meus trabalhos são sempre, assim, diferentes. Agora já está mais comum. Eu já tenho visto, mesmo lá no departamento de geografia, já tem aparecido. Mas sempre eram os meus que eram os mais diferentes. E eu tinha que escolher também pessoas que pudessem vir fazer a avaliação correta dos meus trabalhos. Porque não adianta trazer uma pessoa que venha para dizer que está tudo errado, se ela não trabalhou dentro daquela linha. Então, tem que ser, não também para vir bater palminha e dizer aprovar, não. E uma pessoa que sempre esteve conosco foi o Amorim, de Belo Horizonte. Ele também foi desde o começo e nós nos conhecemos muito bem, viu? Nós nos entendemos muito bem. Então, os meus trabalhos são, assim, meio diferentes. E o Linneu Blake, já aposentado aí da Federal de Curitiba, ele veio, quando eu vim dar aquele curso aqui, ele veio especificamente lá de Curitiba para fazer esse meu curso, porque ele queria falar comigo, porque ele queria fazer alguma coisa diferente sobre Curitiba. Então, aí já juntou a, como é que diz, a vontade de comer com a fome, né? Porque aí nós já começamos, eu já fui a Curitiba, já, e ele fez um mestrado diferente também. Também me lembro que o Ferrari foi fazer parte da banca e o Ferrari ficou encantado, porque ele também nunca tinha pensado de fazer uma pesquisa como o Linneu fez sobre a questão do centro de Curitiba. E as técnicas que a gente aplicou, já essa parte de perguntar para as pessoas, especificamente com cada uma, não tirar ideias, assim, gerais. Então, eu me lembro bem que o Ferrari gostou demais, porque ele não imaginava de ser feito daquela maneira. E eu comecei também, apareceram os ligados a ensino da geografia. Depois que eu fiz a livre docência, já começaram a aparecer sobre a questão dos mapas, né? A questão do Atlas da Valéria, lá de Juiz de Fora, o trabalho da Márcia Duarte de Belo Horizonte. Então, eu também aceitava as ideias novas dos alunos, mas desde que fosse também nova para mim, uma coisa nova. Então, nós temos feito, e acabamos saindo para o lado da literatura, quando a Solange, que trabalhava, ela era professora lá na geografia, estava fazendo mestrado, e ela trabalhava com agrária, mas ela não queria mais fazer agrária, e aí ela teve aula comigo de percepção do meio ambiente, e eu falei em sala de aula, olha, se alguém um dia quiser fazer um trabalho sobre Guimarães Rosa, eu daria todo o apoio, porque para mim, o máximo dos nossos escritores é Guimarães Rosa. E aí ela veio me procurar isso que queria fazer. Falei, mas você já leu Guimarães Rosa? Ah, já li, gosto. E ela fez, e ficou um trabalho belíssimo, porque ela tomou o espaço e o lugar do Tuã, e fez toda uma análise geográfica, perceptiva, da obra de Guimarães Rosa, através do espaço e lugar. E ela chega a esta conclusão, que o sertão é espaço e a verenda é lugar. Então, ela faz um contraponto muito bom, muito feliz, muito geográfico, muito geográfico. E a partir daí, a gente continuou. Aí, quando a Vernaide, lá de Pernambuco, ela, quando ela escreveu aquele livro dos sertões brasileiros, fui eu que orientei as, né, a ela e a Eugênia, e aí, quando ela veio, ela queria fazer sobre o Ariano Suassuna. E, então, ela escolheu a Pedra do Reino, que é o Mada. E depois, não sei se vocês já leram o Ariano Suassuna, ele tem uma linguagem também bem diferente, né? E eu também, sempre vou no campo com os meus orientandos, viu? Eu preciso ver, ver, observar o que ele está fazendo. Então, eu fui com a Vernaide, até a Pedra Bonita, para ver a pedra, como que ela era, para eu poder ver como que a pedra, como ele faz toda aquela descrição dos personagens buscando naquele sertão. Então, é mesmo, quando a gente chega e vê aquela pedra, que são duas pedras assim, parece mesmo dois castelos medievais, viu? Naquela, naquele mato, aquele liso lá da Serra Talhada, você vê aquilo lá. Então, eu sempre fui nas... não deixo o aluno, porque é o nosso olhar do professor que vê mais do que o olhar de vocês e alunos. Ou, então, são quatro olhares, né? Os dois dos alunos e os dois do professor. Vocês nunca deixem o aluno de vocês fazendo pesquisa sozinho lá no campo. A gente tem que ir. Ou vão, ou então mudem e façam um trabalho só de gabinete. Mas é preciso que o professor, o orientador, vá com o seu aluno. Então, nós abrimos, eu diria agora para você que lá na nossa pós-graduação, eu estou com duas linhas, de percepção do meio ambiente e de metodologia do ensino da geografia. Eu oriento esses assuntos, esses lados. E continuamos trabalhando abertos para... Agora, a Renata está fazendo já ligado ao turismo. Então, já é uma nova, um novo entrar meu, como também a questão da educação ambiental, que também a mim me interessa muito. Eu considero que nós não podemos ficar fechados, viu? Quer como aluno, quer como professores, nós precisamos abrir. Abrir, porque são assuntos, são lugares escondidos que a gente tem que fazer pesquisa. Não aquilo que está ali na frente, que está comum, colocado. Não sei se aí já deu... Muito bem, acho que... Então... Vamos então para a Roseli, para explorar um pouco também essa questão da fotografia, né? Que ela já abriu um pouco agora para esclarecer um pouco mais. Professora Lívia, é um prazer ter conosco. E pela que vem trabalhando, eu gostaria de falar para o pessoal que não conhece, nós fomos... Eu sou aluna de geografia na Unesco de Rio, claro. E realmente acompanhei bastante o seu trabalho dentro da ciência geográfica. Uma das áreas que eu venho trabalhando agora é a cartografia. E com uma preocupação com a cartografia escolar, que é uma área recente de pesquisa dentro da ciência como um todo. Principalmente dentro da cartografia. Mas nós vemos que o trabalho da senhora como precursora dentro dessa área, né? Isso, depois de compreender um pouquinho, de ouvir um pouquinho, nós vemos como a ciência caminha devagar e como o seu trabalho sempre esteve à frente, né? É verdade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a cartografia escolar que só veio aparecer 20 anos depois de sua tese de pesquisa. Então, nessa área... Porque a minha tese de livre docência é de 1977. E vocês veem quanto tempo, como a Roseli chamou a atenção, levou para explodir agora dos colóquios, né? E, sinceramente, eu não esperava isso, viu? Porque quando eu trabalhava com os meus alunos e que tinha aquela preocupação de como que eles aprendiam a geografia, eu sempre intuí, na verdade, era uma intuição de que era através do mapa que nós chegaríamos ao aluno aprender geografia. Através do espaço representado. E isso foi... Então, junto com a leitura do Piaget, eu comecei a trabalhar e não sabia exatamente que pesquisa, porque eu tinha que colocar uma pesquisa dentro da tese, né? Quando eu voltei de Genebra, aí que me esclareceu. Que, na verdade, o que nós temos? Nós temos a questão do direito e esquerda no nosso corpo, nós temos acima e abaixo, e que o que nos dá orientação, direção, é o nosso corpo. Nós partimos do nosso corpo para poder nos orientar, para nós direcionarmos para cá ou para lá. Então, esta parte, e eu discutia com a turma da matemática, o que é esquerda, o que é direita. Vocês sabem que até hoje a matemática não sabe dizer exatamente o que é direita e o que é esquerda. E tem todo aquele problema da letalidade que a psicologia estuda. Então, eu tomei aqueles trabalhos do Piaget, do espaço, em que ele coloca a criança para fazer a passagem do corpo dele, para ele poder fazer para o mapa. E aí que eu coloquei. Então, a direita, porque é convencional, né, Roseli? É convencional que a direita é o leste e o oeste é a esquerda. Na minha frente é o norte e nas minhas costas é o sul. Então, eu digo, é aí. É aí que eu vou pegar a passagem. E, de fato, o Piaget tinha um teste, uma prova, ele não gosta do nome teste, prova, ele tinha uma prova com a questão de direita e de esquerda. Eu criei com base naquilo, ou para cima e para baixo, e passei ou para a direita e para o mapa. E peguei crianças de Rio Claro, peguei uma população, a copopulação completa de crianças de primeira, não, na primeira não, de quinta à oitava série. Todas elas. Fiz um trabalho estatístico muito rigoroso. Usei a amostragem, preparei as provas, preparei os aplicadores, foram alunos já da pedagogia, pessoas que entendiam, porque o problema de coleta de dados em educação é que tem relativamente curto. Eu tinha que fazer no mês, porque uma criança com oito anos e dois meses é diferente de uma criança de oito meses e seis meses, oito anos e seis meses. Quatro meses faz uma diferença, vocês que têm filhos, que têm irmãos, sabem que a diferença é tremenda. Então, eu tinha que coletar os dados e ir no espaço fechado. E eu fechei no mês, porque também, senão, eu já no mês seguinte, ele já não teria mais dez meses e dois meses, ele já teria dez meses e três meses, dez anos e três meses. Então, eu fechei e apliquei. E também, eu chamo a atenção de vocês que, para fazer uma pesquisa correta, válida, eu fiz uma piloto antes. Eu tirei uma das escolas, apliquei nela, para eu poder saber o que eu teria que fazer com o grupo todo. Então, eram onze escolas que tinha naquela época, eu, como você diz, eu sujei uma, trabalhei com uma e depois trabalhei com todas as dez. Fiz, fiz todas as, o hall, o ranking de todos eles, misturando de todas as dez escolas, todas as crianças com oito anos e um mês, oito anos e dois meses, oito anos e três, todos eles das dez escolas. E aí que eu tirei a minha amostragem, porque senão, não seria furada a minha amostragem. Então, isto, quem me deu toda a base foi a estatística, né? Que eu chorava para aprender, mas me ajudou bastante. E apliquei, fiz, eu mesma fiz as provas e depois o trabalho não foi tanto da parte estatística, porque aplicamos umas técnicas, uns testes lá, estatístico, mas o importante era mais o resultado que nós conseguimos. E aí, me surgiu com os meus resultados, de que o que eu precisaria, mas não dava mais tempo de eu fazer, era que as crianças, os alunos que estavam ingressando na geografia, eles precisavam ter uma introdução à cartografia. E aí que eu chamei de alfabetização. Eu parti do pressuposto. Se nós temos uma matemática, uma iniciação matemática, nós chegamos a falar mesmo alfabetização matemática. Se nós temos uma alfabetização da língua, ninguém dá guimarães rosa para uma criança de 6 anos, nem de 10, nem de 15 anos, a gente dá guimarães rosa para ler. Então, precisa haver uma alfabetização. Precisa encontrar um ponto de prontidão para ela aprender aquilo que nós estamos pretendendo. Então, eu coloquei isto de que nós precisávamos partir para a procura, e eu chamei naquela época de alfabetização infantil. Eu deixei o nome primeiro que me veio, e que precisava pensar. E passaram, você vê aí, quase que 25 anos, que começaram...